O que é que é que é você? É a Tristão ou a Caprão? É a Tristão ou a Caprão? É a Tristão? Já as portas no hotel, ainda não há um burguio aí de baixo, porque é PK. O que é isso? Bem, o que é? O que é? Ele deixou os de mão. O que ele está? O que ele está? Ele está indo para você. Ele está indo para a outra parte. A Unidos fazendo assim? A-A-A A-A 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 Ah, jammer, hoor. Vamos lá. 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 Vamos lá.